Olá, seguidores do Conexão Sanders, Razão de Aspecto, Cinemação, Getro.com.br e Wannabe Nerd. Vamos agora para o segundo filme do sétimo dia do festival, e o filme se chama Black Bear, Urso Negro. O filme tem a Albre Plaza e o Christopher Abbott, que são dois atores bem recorrentes em filmes indie. Mas a Albre Plaza, principalmente, acho que fez o primeiro papel dela, que ela não faz uma pessoa muito louca ou psicopata, foi no brinquedo, na nova versão agora do brinquedo assassino, que ela faz a mãe do garoto. Mas ela foi alçada à fama por Parks and Recreation. Bom, mas o que dizer desse filme? É um dos filmes mais fracos que eu vi no festival, mas não é porque o filme seja ruim. Não é um desastre de filme, né? Mas ele tem uma ideia que eu acho que é um pouco abstrata demais. Ele é dividido em duas partes, né? Na primeira parte, nós temos, então, a Albre Plaza faz uma diretora de cinema que vai para uma cabana, que é uma espécie de Airbnb, assim, onde ela fica hospedada com um casal que é formado pelo Christopher Abbott e a Sarah Gordon, né? E aí, na dinâmica dos três ali, surge uma tensão sexual que acaba resultando em ciúmes e tal, até o desfecho da história, que, nesse caso, o nome dessa primeira parte é O Urso na Beira da Estrada, certo? Na segunda parte, que se chama O Urso Perto da Casa do Barco, né? A história muda e os atores mudam de papel. Nessa segunda parte, o Christopher Abbott é marido da Albre Plaza, ele é diretor e ela é atriz. A Sarah Gordon faz uma outra atriz e eles estão na casa com uma equipe grande no último dia de gravação de um filme. Para fazer que a Albre Plaza, que é o personagem dela, né? Se entregue mais ao papel, ele simula, né? Em princípio, que está tendo um caso com a Sarah Gordon, que é a Blair, né? Aliás, o nome dos personagens não muda, né? Eles só mudam de papel, né? Então, isso, de novo, gera uma outra dinâmica de ciúmes e de traição e de tensão sexual até chegar no seu desfecho. Por que os ursos, né? Por que Black Bear? Por que os ursos? Por que o urso preto, né? Realmente, você tem os ursos no filme e os ursos são... Tinha sido uma interpretação, mas o próprio diretor disse isso no final, né? Os ursos são... O urso é uma representação dos instintos animais, né? Do lado selvagem, do subconsciente, do ser humano, né? Então, quando o urso aparece no filme, ele aparece numa situação em que ele dá essa representação. Mas, assim, eu achei o filme, no geral, fraco. Ele não é ruim, você não está necessariamente com as atuações ruins, mas a Aubrey Plaza está interpretando o mesmo tipo de personagem disfuncional e meio Lelé da Cuca, que ela faz em várias coisas. Eu já fiz em vários filmes indie e fazia também em Parks and Recreation, né? A história com a dinâmica do trio, né? Não necessariamente do casal, mas com a dinâmica do trio, não tem grandes coisas, assim. Apesar de eu ter que dizer que, na primeira parte, especialmente, os diálogos são muito bons, né? Eles fazem algumas discussões sobre questões de gênero, machismo, feminismo, né? Que são engraçadas e são inteligentes, né? Já na segunda parte, quando você tem um filme dentro do filme, então ele se torna metalinguístico, já nessa segunda parte, os diálogos não são tão inteligentes assim, a coisa fica um pouco repetitiva. Não é, assim, um filme horroroso, mas também não é um filme brilhante, né? Eu acho que eu colocaria aqui, mais pela falta de brilho do que pela falta de qualidade, propriamente dita, mas ele fica junto com o amuleto, então a coisa poderia ser uma nota 5, 5,5. Neste caso, então, temos o Black Bear com 2,5 estrelas de 5. E aí Obrigado.